Caçuz, Caicó, Mossoró, Nova Cruz e Academia Público de Natal, Gonçalves, redobre os cuidados Aqui quem está falando é o Mano Hashtag Estou mandando um salve geral aí para toda a população do Rio Grande do Norte Que o sindicato do crime, do RN, mandou um salve geral E vai cair tudo no Rio Grande do Norte Porque os safados dos pés de porco, os poliças Estão querendo atrasar nós que se encontram encarcerados Estão querendo botar bloqueadores de telefone em todos os presídios e CDP Vocês que estão ouvindo esse salve, não saia de suas residências De preferência, fiquem em suas casas Porque vai ser, vai cair geral Ônibus, posto, tudo que poder botar fogo O sindicato vai estar botando Por causa dos polícias mesmo Que muitos acham que os policiais é a segurança de vocês Mas vocês estão tudo errados Então foi dado o salve geral aí do 1814 Aí então, família Forte abraço aí do irmão Cabeça do Acre aí Para essa grande família maravilhosa de sindicato do crime Então, estou mandando essas fotos aí para os irmãos aí Para ver se o país é a torre aí de bloqueio aí Que estão colocando aqui no PEP Está entendendo? E que os irmãos fiquem cientes aí Que qualquer bloqueio, qualquer país Vamos botar o bang para funcionar, firmeza? O estado todo geral, tremer geral, firmeza? É nós aí na fita, mano Estamos juntos É amanhã aí, amanhã Isso Acho que é amanhã Que eles vão Vão ver se o bloqueador funciona Se o bloqueador começar a funcionar Cortar o sinal de celular lá dentro Aí já é para tocar o bonde na rua aí já O bagulho é pegar fogo Vai ser daquele mesmo jogo de antigamente Que estava acontecendo naqueles dias Entendeu? Essa galera do grupo aí Vamos ficar ali na rua Os irmãos já foram dados aí Vai ser daquele jeito Hoje no meio da rua Tocar fogo em tudo Bora, bora Olha o careca ali, ó Olha o careca, mano Olha o careca Acenda um lá, acenda um lá, ligeiro, ó Calma, calma, calma Cheiro, hein, cheiro Bora, vai, homem, acenda um Bora, vai, homem, acenda um Mas não vai, homem, é com mais Cazurena É, de que aí? Cadê a chave, Lunes? Mas como o carneto não tem a cara... A chave de onde? Ocinha caza cuba, solta um recalca, seu recalca Olha士もう, carneta um no hobby Mas nada já que euioxas Vem com o carneta um no chacun Vamos lá. É o crime contra o pessoal, caralho. É o crime contra o pessoal, caralho. É o crime organizado, porra. É o crime contra o pessoal, caralho. É o crime contra o pessoal, caralho. É o crime contra o pessoal, caralho. É o crime contra o pessoal, caralho.